Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Zagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Eu penso que quando a gente fala com o público, é um momento em que nós temos que ser muito gratos. Muito gratos porque a possibilidade que você tem de atingir um número de pessoas, um determinado número de pessoas, tem que ser sempre com a intenção do bem. Para fazer coisa errada é mais fácil. O tempo todo nós seres humanos fazemos um monte de coisa que não tem nada a ver com o que é correto, até porque nós não aprendemos algumas coisas. Ou aprendemos errado, que é o que a gente mais costuma fazer. Então, eu creio que o nosso aprendizado, que acontece a todo instante, não dá para você aprender só quando você quer. A qualquer momento que nós estamos expostos a um ambiente, ou não, nós estamos aprendendo. e colocar a nossa atenção, o nosso foco, naquele aprendizado que pode construir alguma coisa dentro da gente. Então, acho que isso é bem importante, é fundamental, porque não só quando você está diante de um veículo de comunicação e você pode conversar com muitas pessoas, quando você se relaciona com grupos ou com pessoas, eu vejo que a gente tem que ser um missionário da paz, daquilo que é correto, daquilo que é feliz, daquilo que transforma a vida das pessoas em algo melhor. E esse, essa coisa que a gente possa ter dentro de nós mesmos, ela tem que ter aquele direcionamento de uma expansão universal. Nós não podemos querer só ajudar grupos pequenos, como a nossa família, ou um grupo de amigos, e os outros não importam. Isso não tem nada a ver com o crescimento individual, não tem nada a ver com o amor, não tem nada a ver com a fraternidade, não tem nada a ver com nada. Tem a ver apenas com uma falta de consciência e simplesmente um erro. Porque quando você beneficia uma pessoa e não pode beneficiar a outra, você pode ter certeza que o nosso caráter é duvidoso. Eu já presenciei situações, algumas que eu fiquei muito envergonhado de ver e outras que eu fiquei muito feliz de ver. E um dia eu presenciei dois garotinhos e um foi e bateu no rosto do outro. Sentou a mão no rosto do outro. E o pai do garoto que levou o tapa, viu, ele se aproximou, segurou os dois e falou, olha, vamos conversar. E o outro garoto, vamos conversar. Ele fez uma contenção física no garoto, né? E aí falou, olha, o que aconteceu aqui é uma coisa muito errada. Então vou falar uma coisa para vocês dois aqui. Você pede desculpa para ele pelo que você fez, né? E você desculpa o que ele fez. Eu fiquei olhando aquilo e falei, nossa, as crianças não devem ter entendido algumas palavras que ele falou, com toda certeza, né? Mas a atitude dele foi uma atitude muito pacífica, né? Aí o que bateu pediu desculpa, né? E o outro pegou e falou, está desculpado. Aí ele falou, agora vocês se abracem. Aí eles tiveram que se abraçar. Eu só fiquei observando. Falei, que interessante, né? Talvez a gente não tenha aprendido que violência não é vitória, guerra não é vitória. Guerra só traz sofrimento, agressão só traz sofrimento. De repente, um exemplo desse é um exemplo que pode contaminar outras pessoas, né? E no final das contas, nós saímos da infância, da adolescência consciencial e passamos para um estado de maturidade que pode beneficiar muito mais a todos nós. Eu vejo que esse tipo de coisa, de acontecimento, e isso acontece sempre, né? O ser humano é pródigo em fazer coisas que não sejam boas para o outro e depois se vangloriar. Nós temos essa coisa de, você bate no outro e depois diz que ele não é de nada, que você é o bom. Isso é uma coisa de um nível de ignorância e de uma primitividade muito grande. E eu vejo que o ser humano tem que ser diferente, né? Se a gente quer paz, nós vamos ter que procurar a paz por todos os caminhos. Quando você vê uma agressão, um homem batendo no outro, isso é violência. Isso tem nome, é violência, não é verdade? Quando agrediam o Gandhi, davam paulada nele e tudo mais, e ele simplesmente não revidava, ele estava dizendo, olha, não, a violência. E o ser humano vai se produzindo e reproduzindo, sempre achando que se tiver mais poder, ele está mais seguro. Não, todos nós vamos ficar muito mais inseguros, muito mais inseguros. Não só porque nós estamos no caminho errado, né? Mas também porque o caminho que deveria ser feito, talvez a gente não tenha aprendido. Então, nós vamos nos pulsos da nossa primitividade, né? E eu considero que é bem importante a gente aprender a se relacionar. Relacionamento, para mim, é uma coisa fundamental. É algo que faz a gente crescer. Nós temos que aprender isso, né? Porque se não, se você não aprender a se relacionar com você e com os outros, o teu crédito de felicidade vai ser muito pequeno se existir, né? Não é assim que funciona, sabe? A produção de boas energias emocionais, a produção de carinho e afeto para o nosso próximo, né? Eu fico vendo e assisto todos os documentários que existem de coisas que são feitas para o bem. Então, o médico sem fronteira. Não imaginaram que batalha que uma pessoa faz, né? Porque ele é um médico, ele tem que ir em lugares que são muito pobres, com pessoas com muitas dificuldades. E ali ele exerce com o coração as coisas que ele aprendeu na medicina. Mas tem outras pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? Tem gente viajando para todos os lugares do mundo para ajudar, para orientar, seja como assistente social, seja como uma pessoa que trabalha na área de comportamento psicológico, médico, não importa, né? Aliás, não importa o que você... a tua formação, importa a tua intenção. Então, eu acho que isso aí faz uma diferença muito grande nesse mundo. Eu penso que a gente só consegue tirar da nossa cabeça o que a gente coloca, né? A gente começa a colocar um monte de coisa que não tem nada a ver com o que você vai tirar. Coloca violência, sexualidade confusional, né? E a maior questão de tudo isso é que a pessoa que faz isso, ela acha que ela está certa, né? Mas ela está certa por um lado, porque ela quer inventar um monte de desculpas. Mas o certo é uma coisa muito mais simples, né? Muito mais simples. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando do homem que plantava árvores. Eu até ganhei esse livro de Jean Jono, né? O homem que plantava árvores. Esse livro, ele tem coisas muito interessantes, feitas de forma muito simples, né? E, para mim, quando você consegue trabalhar dentro de você o afeto sincero, o afeto positivo sincero, né? O acolhimento das pessoas, também é uma coisa ótima que você vai fazendo no ambiente. O ambiente muda, as energias mudam. Você muda, né? E eu estava lendo a contracapa desse livro, né? E a contracapa diz o seguinte. Certa vez, caminhando sozinho pelo sul da França, um rapaz se vê em maus lençóis. A paisagem é deserta, o vento ruge como uma fera, os vilarejos estão em ruínas e não se encontra água em nenhum lugar. Quando já vai perdendo a esperança, vê ao longe uma silhueta, que talvez seja um tronco isolado. Mas é, na verdade, um velho pastor de ovelhas que lhe dá água e abrigo. Só que esse não é um pastor como os outros. Que é tricalado, é o Zé, eu creio que pronuncia assim, Boffier, dedica-se mais que tudo a semear árvores. E eu fiz um vídeo pensando nisso mesmo, né? Então, ele plantava carvalhos, bordos, faias, bétulas, salgueiros e planta por toda parte. Os anos passam, os encontros se repetem, a região vai cobrando outros ares e vida nova, sem que ninguém saiba como se produziu tamanha transformação. Ninguém, a não ser os leitores dessa fábula inspiradora de Jean Giono. Ninguém, a não ser os leitores dessa fábula inspiradora de Jean Giono. Quando eu recebi o livro, né? E falei para uma pessoa, ela disse para mim assim, falou, pena que é apenas uma fábula, né? Eu disse para ela, isso não é uma fábula. Quando a pessoa faz um conto desse, ela está criando um espaço de pensamento, um espaço de verdade, que é o que todos nós deveríamos fazer. Então, isso não é uma fábula, é algo que pode ser realizado, porque esse conto, ele atingiu inúmeras pessoas, e algumas pessoas começaram a ter essa atitude de plantar árvores, né? Assim como, se eu não me engano, uma empresa entrou em contato com o Jean Giono, né? E pediu para mandar uma foto dessa pessoa, que era o plantador de árvores. E me parece que ele pegou uma foto, né? E mandou. Ele queria que as coisas acontecessem mesmo, né? Com toda certeza. E eu fico pensando que nós, todos nós, temos que ter força e vontade para trabalhar para as coisas boas. Sei também que o que nos atrapalha são os nossos conteúdos, os nossos bolos emocionais, que têm que ser vencidos. Eu acredito no seguinte, que o nosso comportamento moral deve se sobrepor às nossas dificuldades emocionais, porque, na maioria das vezes, não acontece isso, né? As pessoas têm raiva, têm uma emoção de vingança, revides de todo tipo, sem perceber que esse não é um bom caminho para ninguém. E a gente vai perceber isso ou não, quando você fizer a transição dessa vida para o outro lado, né? Eu creio que a gente não consegue aproveitar com tanto empenho determinadas coisas, porque são mais trabalhosas. Fazer uma revisão de nós mesmos é muito mais trabalhoso do que não fazer nada. E eu penso que nós temos que fazer assim. Se você não conseguir fazer uma revisão sozinha de você, falar assim, quais são as coisas que eu faço que eu sei que me prejudicam ou sei que prejudicam o meu semelhante? Põe no papel as coisas que você faz. Isso é um bom caminho para você achar você mesmo nesse bolo emocional que nós vivemos. Se você procurar as coisas positivas que você faz, a maioria delas é algo que você quer se convencer que são boas. E que, na verdade, não tem nada a ver com bondade. Que é o fato de você parar o carro num cruzamento, tirar uma moeda, pode ser uma moeda de qualquer valor, vamos supor, de um real, aí você dá para uma pessoa, para um pedinte. Quando a gente faz isso, nós achamos que nós estamos sendo bons. Pronto, já sou bom. Você viu como eu sou bom? Ajudei uma pessoa que precisa. Aí você atravessa alguém na rua e acha que é bom também. Do meu ponto de vista, bondade é um espaço muito diferente disso. Isso é simplesmente um momento em que você está fazendo com você uma coisa para mostrar para alguém ou para contar para alguém que você fez um gesto que beneficiou alguém. A continuidade disso a gente nem tem, né? Continuidade é você fazer e continuar fazendo e ser. E ser é muito mais complicado do que simplesmente ter uma pulsão como essa. Agora vocês que estão me ouvindo de repente falam Não, mas é errado fazer isso? Não, não acho errado. Acho que é ótimo a gente poder, de repente, ter atitudes para ajudar o outro. Mas se a gente falar de bondade, isso não implica que a gente seja bom. E eu explico o porquê. Porque no momento você faz isso e no outro você fica com raio de uma pessoa. Isso não é bom. Ser bom é ser de verdade. É quando você tem uma situação adversa, você sabe lidar com ela. Porque as situações adversas que aparecem para nós é a mesma para aquela pessoa que você deu uma moeda ou algum dinheiro. Só que nós temos que enxergar. Eu sei que quando eu falo assim, as pessoas falam Puxa, mulher, mas isso não é possível, né? Nós todos temos dificuldades. Sei disso. De tanto mudar a população da Terra, eu não sei quantos bilhões tem, mas calculo que sejam sete bilhões e seiscentos, oitocentos milhões de pessoas. E essa coisa, esse crescimento na Terra, com toda certeza, faz com que outros crescimentos aconteçam, né? Que são as nossas dificuldades em conviver com nós mesmos, né? Aumenta a população, nós não conseguimos orientar um pouco, imagina orientar muito. Agora, fora isso, falta a vontade daqueles que administram para fazer esse mundo melhor. Dessa forma, eu vejo que, no final das contas, todo o trabalho realizado por cada um de nós deve ultrapassar a distância dos nossos braços e atingir as pessoas em qualquer distância, mesmo que isso custe um esforço para nós. Eu acredito que melhorar todas as coisas que nós desconstruímos, e continuamos desconstruindo, desconstruindo, não é verdade? Quando a gente está fazendo armamento militar, quando você tem a possibilidade de estar no poder e começa a desqualificar o próximo, ou quando você estuda mais e o humilde, sabe, para você vai virar um inválido, na verdade, nós vamos nesse pique. Então, quando você tem um cargo de poder e o seu ego é maior do que tudo, você imagina isso? Qual é a civilização que pode se considerar, nós poderíamos nos considerar seres racionais e os animais seres irracionais? É só dar um cargo, um título, né? Eu tenho conhecimento de histórias terríveis. Imagina o seguinte, imagina uma pessoa que trabalha numa empresa, que é muito competente, e chega uma nova chefia. Esse chefe, quando ele faz a primeira reunião, ele fala, olha, o que eu falar aqui vai ter que ser feito, né, e vocês vão ter que trabalhar todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo, se eu pedir. Quem não estiver satisfeito ou interessado, já pode falar que eu não quero aqui na empresa. Imagina uma pessoa dessa. Aí, todo mundo precisa do emprego e começa a trabalhar que nem um desesperado, né? E aí o cara está em casa no sábado, toca o telefone e fala, olha, você vem para cá que eu preciso que você faça tal coisa, né? Ou num domingo. E um belo dia, isso aqui é uma coisa muito séria, né? Ele chama o funcionário, revela um pouquinho a insatisfação, né? Porque o funcionário, no fim de semana, não podia fazer, porque estava numa comemoração com a própria filha. Imagina isso. Estava comemorando o casamento da filha. E ele diz no telefone, assim, ele fala, mas eu estou com o casamento da minha filha, né? Ele fala, não, mas eu não quero saber. Então, quando ele chama essa pessoa, ele já tinha assumido que ele era o poderoso chefão, né? Porque para você fazer isso, é absolutamente sem sensibilidade nenhuma, sem percepção nenhuma do outro. Como é que nós conseguiremos viver num mundo onde as pessoas não enxergam nem a si e nem o outro? Eu acho isso o top da ignorância. O top da ignorância. Você trabalha numa empresa, você tem que dar resultados, mas uma coisa tem que prevalecer, em primeiro lugar, o bom senso. A nossa relação com os funcionários, ou com quem quer que seja, tem que ser uma coisa de bom humor, sabe? De fluidez, né? Se não, eu vou dizer uma coisa para vocês. No momento em que a gente não vê isso, no momento em que você é resistente, alguém te apresenta uma ideia e você é resistente, ao invés de falar, deixa eu ver essa ideia, vamos conversar. Ou quando alguém se apresenta de uma forma que você acha que é melhor que você, você fica com raiva. Bom, aí dá para desfilar um monte de situações. Nós não estamos de verdade conseguindo uma coisa que eu considero fundamental para a nossa vida, viver em paz. Nós não estamos praticando a paz, nós não estamos praticando o melhor caminho para nós e para o outro. Quando você submete o outro, você não está praticando o melhor caminho para você. Então, eu disse que a nossa moral deve se sobrepor às nossas condições emocionais disfuncionais. Sim, você vai precisar disso, porque senão o teu trabalho, a tua vida e tudo que você faz, lá no finalzinho, você vai ter aquela palavra que eu usei no vídeo, acabou, acabou. Você não fez nada, você não plantou uma árvore, você não semeou carinho e afeto para ninguém, você não falou palavras que incentivavam uma pessoa a continuar a fazer uma coisa boa que ela estava fazendo. Nós temos que pensar. Imagine, de repente, alguém faz muito bem algo, mas você fica criticando tanto, que a pessoa não consegue nem fazer, porque ela está sufocada. Não consegue. Então, tudo isso que eu estou conversando sobre o que nós somos, nós seres humanos, é apenas algo que nós deveríamos rever, né? Deveríamos rever para sermos melhores, poder viver em paz. E tem uma coisa que eu acho fundamental. Quando você trabalha para ser melhor, você pode ter certeza que todas aquelas necessidades que você tem, elas vão ser satisfeitas e realizadas e fluir a partir do momento em que você consegue chegar no ponto de pensar assim e ser assim. Então, a tua relação afetiva vai funcionar, a tua relação familiar vai funcionar, a tua relação profissional e por aí afora. Como chegar nisso? Eu sempre vejo que nós temos que nos auto-enfrentar. Não tem jeito. Auto-enfrentamento é fundamental. Imagina se você consegue se auto-enfrentar. Para nós nos auto-enfrentarmos, nós vamos ter que desmistificar as coisas, né? E a desmistificação são das mentiras que nós contamos para nós mesmos, né? Que a gente acha que é normal. Isso é comum, mas não é normal. Fazer maldade para o próximo, submeter o próximo, se utilizar do poder para que a pessoa tenha que realizar o que você quer. Isso pode ser comum, mas não é normal. O normal é a busca sincera de valores melhores. Para que esse mundo, no final das contas, quando fechar a conta, feche com um saldo positivo. E não com tantas deficiências como essas que nós temos criado para nós mesmos. Esse mundo tem que ser melhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vamos ter o curso de projeção astral avançado. É um curso que eu considero que vai ser muito... Ele foi muito trabalhado. Nesse curso, além de apresentar coisas que estão muito fora daquilo que a gente aprende em projeção astral, eu vou apresentar um trabalho que eu realizo desde 1964, né? Da época que eu tinha de 13 para 14 anos, que é um trabalho sobre viagens no tempo através de projeções astrais lúcidas. Nesse trabalho, vocês vão ver muita coisa sobre chakras, muita coisa sobre projeção astral e as suas possibilidades. E ele vai ser apresentado em três vezes. Nesse primeiro curso, eu vou apresentar a primeira parte. Depois, no outro momento, eu apresento a segunda e depois, em outro, a terceira parte. Para que vocês aprendam e entendam tudo que pode se fazer com o corpo astral e com o corpo físico. É um momento que eu considero muito importante na vida da gente. Sei que foi um trabalho de pesquisa intenso da minha parte, mas também sei que eu realizar projeções astrais lúcidas desde os sete anos de idade me trouxe a felicidade de entender muito melhor tudo aquilo que está à nossa volta. Então, é só entrar em contato com a gente, seque arroba centrodestudos.org para você mandar o seu e-mail 11-5904-2116 para entrar em contato e fazer a sua inscrição para participar desse trabalho que com certeza muda a vida da gente. Eu agradeço a você por ter acompanhado esse trabalho e nos encontramos na próxima semana. E aí 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 Tchau, tchau.